E aí galera, beleza? Serginho de novo na área, dessa vez trazendo aí o Assassino Templário, Altair, Assassin's Creed 1 Jogaço da Ubisoft, na época bom e velhos tempos do Xbox 360, joguei muito Joguei ele, Brotherhood, o Black Flag, pô jogão E um inscrito aí fez uma solicitação, pô não tem nada aí do Assassin's Creed E realmente eu lembrei, falei, caramba, realmente não tenho nada aqui e esse jogo merece Pô todo um jogaço, forte abraço aí Everton E tá aí, mais um trabalho concluído Altair, tentei me embasar na coloração, aí os tons de cores, os detalhes do jogo, né? Peguei umas gameplay aí das antigas pra se recordar de alguns detalhes Inclusive aqui pra poder fazer a base, porque normalmente eu não imprimo base Eu não acho muito legal as bases que vem em arquivos assim Então eu prefiro eu mesmo fazer, como eu gosto muito de diorama Então aqui, pedrinha de aquário, isopores, um gesso aí por cima Pra poder deixar esse detalhe aí de pedras das ruas antigas Assim como eu fiz também ali pro Resident 3 ali da Jill Pro Leon aqui, a delegacia, as ruas de Hakon Então é isso aí, mais um trabalho aí concluído Pessoal, depois que eu me dei conta que realmente ele não tem um dedo, tá? Não pense que é falha na impressão, é assim mesmo Eu até tive que rever lá algumas cenas, porque eu também não me recordava desse detalhe No filme, inclusive, né? Eles cortam, logo no começo do filme lá, eles cortam o dedo dele Se fosse um pacto aí pra facilitar o uso dessa ferramenta de matar dele E é isso, tá aí, concluído Mais um trabalho, ele tá com aproximadamente 20 centímetros, se eu não me engano E é isso, ficou bem satisfatório, gostei bastante Foi muito divertido fazer Fez com que eu até quisesse dar uma jogadinha de novo Assistindo algumas gameplays, aí desperta aquela saudade Quis assistir o filme novamente também Pra pegar alguns detalhes E é isso aí, galera Tá concluído Ficou bem legal, pintura acrílica Impressão PLA Em 02 Normalmente é o que eu utilizo mesmo Fundo primer Pintura acrílica fosca Na sequência, depois de tudo concluído Um verniz fosco aí Pra não descaracterizar, não criar Aquele efeito de brilho irreal, né? E ao mesmo tempo proteger a pintura Beleza? Forte abraço a todos Valeu! Tchau! Tchau!